Olá, vamos continuar. Eu sei que eu perco muito tempo nos menus, mas é porque, gente, quem joga JRPG sabe, não é só porradaria. Meu Deus, quase que eu fude de porradaria com ela. Deu break. Deu break. Principalmente Star Ocean, que tem um monte de possibilidade de craftar coisa, de fazer isso, fazer aquilo. Acho que acabei vindo pro lado certo sem querer. Back Attack. Down Ray. Ray. Pessoal viu. Tantarã, tantarã, tantarã. Tem que ter pra cá. Tem que ter pra cá. e o meu Deus é possível eu gostei de ser um arrocho o e Ok Opa surgiram inimigos Ah não pegou os três e agora é nosso MP agora é nosso MP agora eu vou na porradaria vamos lá vou meter a cara o fruto na costela Opa tem mais aqui o Bureco Berry Blackberry Blackberry MP é o mano será que dá para fazer os cinco o que que batalha oi 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 batalha dois eu vou causar no é a gente junto ainda dá melhor ainda oi 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 eu tô tentando eu tô tentando ganhar MP aqui caralho Inferno olha o SP e o BP ali ó e para não ficar mexendo muito no SP e no BP gente quando eu tô aqui deixa eu só melhorar só a porra 180 ainda tá aí perna anyway tá vamos lá não vou melhorar a porcaria nenhuma e se não ficar ficar mais de 15 minutos mexendo menu os inimigos para pegar dois né tá os inimigos aliás a daybreak ela fica gastando mana no Curash e aí depois fica sem mana para poder não, eu vim para o certo, ah não quero não, calma aí eu fiz isso CALMAIM CALMEM pula aqui mano o png pula Eu não aguento não, mano. Eu não aguento. Vamos pra cá, né? Pra cá. Aí vem pra cá. Vem pra cá. Bem que podia ter como pular dali, né? Daqui. Aqui, ó. Ah, apesar que não dá, porque não aparece. Entendi. Ops, bem. Blueberry, tá vendo? Isso aqui tinha que ser tipo Final Fantasy IV Remake. E o... Aquele jogo... Meu Deus, qual é o outro jogo? Tem um outro jogo que quando você vai liberando 100% do mapa e matando todos os inimigos, você vai ganhando... Vai ganhando... Bônus. Aqui, ó. Eu fiz 100% do mapa e vai ter todos os inimigos. Tem que ter. Eu acho isso interessante num... No jogo. Porque isso meio que te... Pra quem é speedrunner não faz diferença. Mas pra quem gosta, tipo assim, ele meio que te ajuda... Te dá um... Porque tem muitos jogos que você pega o mapa todo e é tipo... Foda-se. Foi esse, por exemplo. Fez porque quis. Que às vezes nem item tem no final. O que é isso, Jesus Cristo? O que é isso, Jesus Cristo? Só tem essa formação de rock estreia. Minha filha. Eu só acordei um dia o que eu conseguia fazer aqui nunca, né? Eita, que interessante! Simbologia não tem healing. Não, não é? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu fiz isso. Vamos lá. Hummm... Save com Heal. Eu fiz isso. Vem merda. Vem merda. Olha... O que? Que susto. Deixa. Então vamos cair na parrada. Tome. Tome ele. Põe aí. A gente não adianta. Qualquer jogo que eu jogue, eu gosto de jogar com mago. O mago é muito mais legal, cara. Uh, quase. Quase que já chegou no outro level. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui, ó. Ah, tá. Uma formação de backstab. Tá. Investigar. Ok. Meu Deus. Espera. 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 A gente ganhou um level e ainda ganharam coisa. Socorro. Esse aqui tem o Earth Slash. Helmety Break. Laser Abime. Tá bom. Tem isso. E aí? e como é que mais hit e ela ganhou salas e eu quero melhorar os que eu gostei eu e é muito divertido e é é o point é relacionado aqui então eu vou esperar mais um pouquinho eu posso criar uma medicina pera eu posso criar isso aqui eu posso misturar mandrake com isso aqui isso vai dar em que o que é isso o ataque mais cinquenta por cento e a mas faz o cara perdeu o controle é muito bom nada E aí é muito bom nada E aí e eu acho que é melhor eu vim aqui ó melhorar eu não consigo ai preciso muita coisa melhorar o survival mesmo você tem nada que eu posso melhorar posso aqui eu poderia ter melhor a família mas tudo bem a senhora e parece que não tem nada não eu vou abrir aquele ali ainda não E aí o que delícia nossa linda tá mais e ela acha que não pode usar o deixando é isso aqui vamos lá o texto antigo é isso aqui eu vi 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 tá aí no meio gente desculpa o que que é isso e a da para chamar pessoa não vai passar para chamar outro personagem que legal E aí e o assalto information can be richman aqui legal viado E aí e aqui o ultimate a mãe ou não é ultimate o time E aí é no caso eu parei de jogar o seis eu posso até tentar voltar é porque ele é diferente esse aqui por exemplo o eles botaram um mundo aberto e aí você tem que lutar com no mundo aberto né só que o problema é que e por exemplo eu gosto de jogar com o mago jogar com o mago lá é muito ruim muito 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 ruim não vale nem um pouco a pena E aí isso faz com e e o jogo não seja lá a grande coisa com relação a e a porra daria né você tem que jogar com porradeiro e olha lá e tem outra e tem outra forma de jogar Oi e isso eu não me engano aí aí no seis de Rio não é igual a essa que ela usa um rio bom no seis o rio eu posso estar lembrando errado mas o seis eu lembro que eu se eu não usar a menina e da rio e aí ainda mais o rio da garota é é de perto tá começa aí a garota tem que estar perto poder da rio e segundo ela não dá rio normalmente ela foca em ataque mais do que dá rio e aí se você quiser rio ou rio mesmo você tem que usar a garota ou então já era e aí a a e o o o o o o o o Se você gostaria, é bom. Romano, pelo amor de Deus, vamos lá, claro. Claro. Eu vou agradecer a Lena. É bom, né, Lena? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Oh. o cara mudou o friendship dá uma olhada a merda que deu calma aí é que não tá tão ruim não e ai meu Deus eu te esqueci do que tem como ver o primeiro Ai que coisinha fofa como é que eles eram os antigos nossa senhora e esse porro novo tá dando de 10 milhões a zero esse é do PSP quando eles fizeram a nossa esse aqui é do PS se eu não me engano né ó o novo PSP e eu vou te falar e são três estilos completamente diferentes sabe tipo eles não são ruins nem nem bons acho que e o fato é que eles são diferentes só isso dá para mexer não atento a hora 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 o rapaz pera 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 é mas aqui tem menos defesa aqui a perde ataque e perde defesa loucura e que ela tem o que o mano eu peguei o porcento e não me faz da mente ai que legal eu lembro desse aqui ele quebra quando você morre e você volta a vida aqui spell damage vai ser isso aqui porra deus e aí e aí eu devia achar algum lugar para voltamos ao destacar zero é não adianta ficar lutando com os inimigos daqui não é isso muito abaixo é mas eu queria ele pescar alguma coisa para se pescar eu não consigo pescar lá dentro Opa o que é PA Event e assim e amor e ali ó e aí e são as duas conversando e aí e aí e aí O que é isso? Aham. Aham. Ih, meu Deus. Deu merda. Diminuou o seu corpo. Diminui o friendship. Por causa disso? Você parece pálido. Mas é claro que você acha piranha. Tá dizendo que ainda tem aqui. Deixa eu... Vamos testar. Ele tá falando que ainda tem private action. Aqui, tem private action aqui. É isso mesmo. Eu sou... Eu sou... Um... Aham. Não... Um... Um... Como pensa... Um... Como dizer isso. Ah... E ai... ... ... Ah tem que dar praise e não dá réplica não ele é país E aí tem que melhorar o apresente é melhorar oi 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 eu não consigo alquimia, 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 musica musica Oh Ah Legal, espera, eu vim aqui um trem Você Você Aqui ó Eu vou botar no crowd Vou treinar Ah Ação privada Ação privada Vamos ver Vamos ver Ah, Claude Como você fez? Eu fui comprar um jamb Mas eu me preocupava A gente tem que procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou logo Me ajuda Eu vou procurar Ah, é só procurar Quem é a dona da loja Por que para cá? O que você está fazendo aqui, mulher? Isa Ai, então Uma Dizem Como você fez? Olha néONG Essa Zbase Porque nesse momento Veja Eu Meu Deus, que horror, nada a ver, não. Expel. O nível de friendship mudou. vamos lá não pera tinha mais um pé a hora para continuar meu Deus tem três e é você e não sei se eu aceito happiness or something and i will not let you call i know e buscas e e aí a gente começa a te fazer a cara e da minha mãe chora que você mora e em uma marca ela que precisava para música E aí Eu não comprei para ela porque eu acho que ela não ia gostar. Se eu fizesse isso. Vamos lá. Ai que interessante nossa vida. Mas se eu estiver no modo PA eu consigo ver aonde que eu tenho que ir. Vai ser interessante. Vamos lá. O último que vai rolar aqui. Ah não. Tem que estar no PA. Vai funcionar. Ah. O que você fez? Eu estava fazendo isso. Sim. Eu não sei. Eu também. Ah meu Deus. É. Hum. Eu posso botar eles como. É. Porra. Mas isso aqui não seria o que eu falaria. Isso aqui está zoando com a garota. O único que seria isso aqui né. Foi o mais legal. Ok. Foi o mais legal. Ok. Foi o mais legal. Eu não gosto. Não quero. Deixa eu. Mano. A porra da guilda. Será que eu tenho que pegar um peixe? Eu não lembro. Tinha um negócio da guilda que eu tinha que fazer. Que ódio. Eu acho que ele não tem peixe aqui para vender. É só seafood. Eu posso muito bem vender as coisas que eu estou fazendo. Mas eu acho que não vale a pena agora não. Por enquanto né. É. Acho que eu posso acabar usando para craftar. Olha. Tem mais coisa melhorada. Aprenda Customization. Aprenda a Writing Art. Vamos lá. Lições. Então. Oh meu Deus. Onde Braceleto. 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 E aí. Quanto dinheiro que eu ganhei. E que que é isso aqui? A defesa. E dá para botar isso aqui. Será. Espera. Aparece aqui. E aí e aí o silver pendant né E aí e isso aqui eu posso botar o gol de cadê o ali ó o e ver é moleque e a o ladinho 10 por cento de chance de rio com eu queria um bloco desse aqui é porque isso vai ajudar bastante espera não tem ele não pode e eu não pode não acho que ele não pode o cara eu acho que nem ela pode o meu Deus nem ela pode só a Céline bom então a melhorar eu tenho que aprender o que missão a missão de arte já posso eu posso meter portar e eu liberei médicos ok a missão missão tem aqui o porto aí tá Fishing mission que eu ainda não consegui fazer uma vez que eu estou me deixando aqui também que a Storm Ring a arte White 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 eu vou botar para Celine Customization e writing e eu vou botar para selene e eu não consigo mas vai tirar bom o que é e olha eu tenho que fazer o que qual que eu tenho que usar e aí vai que mission walls of the soul e a não o que me pariu a pessoa tem que saber mental science e a mano e ela vai fazer agora não o mental science e os tomizei chão E aí E aí E aí E aí E aí e aqui você vai aprender depois a gente parte já tem a menina e tem um fichinho eu também posso fazer um storm rainha já tem lá tá vamos tentar fazer números ai caralho e o que tinha era para criar um por frente o pente aqui pariu a 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 muito bom não foram dois b e aí eu que preciso do a mano pronto agora sim e agora e o a e o b eu já tenho né e aí e aí vem missões tem um fichinho e customization que eu ainda não me lembro o que eu sou muito longa e o que que customization e aparece ele eu não vou meter nele não costumizar um jeito mas ela precisa saber mental science e o crafting, precisa de um crafting para fazer o ring olha é sério que é só ele que pode fazer o customization, será? é só ele aprendeu para oweight mission 2, agora ela consegue tá, a bola do soul, e ele tem que fazer um flame sword eu vou fazer isso e aí eu e eu paro a tem que aumentar e mental level tá e ela Bright Walls of the Soul é que legal e a se eu não tivesse o suficiente eu posso fazer aqui ó e olha 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 que loucura e eu vou focar nele se eu lembrar né Claro e melhorar o tomizei e o foco ela vai aqui vai ser crafting, writing, scouting né e essa senhora aqui vai ser melhorar a arte survival, fishing não, fishing não mais, compounding bom eu vou lá eu vou tentar no próximo vídeo a gente vai tentar pescar um pouquinho ok thank you bye bye bye